E aqui todo mundo gosta da cerveja de Minha Diga, certo? Certo. Todo mundo aprova. E aí, pessoal? Aqui a gente começa o nosso turno por Berlim. O Matheus não chegou ainda, eu tô com o pessoal do Alamenezano. Olá! E aí, pessoal? Inclusive, você tá gravando pra mim. É... Fico com a Dundee aqui atrás do Portão de Brandenburgo. É isso aí, eu não sei como é que eu vou dividir os episódios ainda. Eu não sei se vai ser um vídeo com três dias, dois vídeos com 15, mas esse daqui é o primeiro vídeo. Divirtam-se. Hoje a gente vai num lanço de grafite, né? Sim, a gente tá numa região aqui que é bem legal. Ela era bem zoada depois da queda do muro, né? Mas ela se tornou muito mais chique com o passar dos anos. A gente tem alguns lugares que tem esse espírito original da zoeira, tipo, da liberdade criativa que a galera tinha, assim, no início dos anos 90. Vamos indo pra lá, então. A gente chegou num lugar aqui cheio de grafites, prédios destruídos da Segunda Guerra. Música Eu sei que estão aparecendo nas imagens, esses são os prédios que eles mantiveram aí, logo depois da guerra. A gente tá descendo uma escada. Difícil gravar, se descer na escada. Fazendo um puta frio também. Que nada. Isso aqui não é frio, Bruno. Ah é, eles acham que não é frio. Música Aposto que quando eles colocaram as tátuas aí não tinha a cara. A gente andou pra caramba aqui pra achar um cara que diz a lenda que segura a torre de TV pra não cair. A gente não sabe se existe essa lenda, mas a gente pode dizer que existe. A gente cria lenda. A gente cria lenda. Pra quem não sabe, a torre de TV é aquele prédio ali. É bem famoso, né? Todo mundo conhece. Ela faz parte da silhueta da cidade, né? Qualquer foto, qualquer arte de Belim vai ter a torre da TV. Que ela é tão importante, digamos assim, quanto o portão de Brandenburg. É o prédio mais alto, tá? Disparado. Disparado é o mais alto. Parece que ela tá te observando na cidade inteira. E a gente vai provar essa lenda agora aqui, vamos ver. Conseguiu? E é real mesmo. Funciona. É verdade. A gente tá aqui no Market Halle 9, que significa Hall de Mercado. É... Mercado número 9. Isso. Tinha vários mercados como esse por Berlim. A maioria deles foi destruído por passar o tempo, né? Pelo tempo e pelas guerras. Mas esse aqui sobrou. E esse aqui todas as quintas-feiras tem essa feira de comida de rua. E não é só comida de rua alemã, tem comida de rua do mundo todo. Então vale muito a pena visitar. E a gente vem pra cá, a gente jantou. Pra, obviamente, jantar de novo mais tarde. Não é jantar, é almoço, né? Porque tá tão escuro já, que eu já tô no jantar. É verdade. E no inverno aqui na Europa, pra quem não sabe, ele só se põe muito mais cedo. Era tipo 3, 4 horas da tarde, então tava meio escuro. A gente já comeu, a gente vim pra cá no restaurante Sudanejo. Ele serve tipo um sanduichinho, assim, um pão recheado. Ele se diferencia porque ele tem um tempero, um molho de amendoim. Então tudo fica com um gostinho meio de amendoim, assim. E é isso aqui, agora a gente tá aqui. E logo mais a gente vai escolher alguma coisa pra comer. Comer mais, porque a gente tá aqui pra comer, né? Inverno, tá frio, tá de anoite. Bora encher a barriga. Jamais pegaram aí o Takoyaki. O Rodrigo tá triste porque ele não conseguiu pegar o que ele queria. Eu queria pegar o Takoyaki, mas a fila tá dobrando a esquina ali. Nunca será, pelo menos não hoje. Fica pra próxima. Aí gente, a gente tá agora aqui no meio da rua. É num bairro que todo mundo fala que é o mais pobre de Berlim, né? É isso aí. Não, não é que ele é o mais pobre. É o mais... Mas é que ele é bem... Ele é bem tosco, porque ele é bem alternativo. As pessoas não se importam com limpeza e prédios perfeitos. Só que ao mesmo tempo ele é um bairro com um milhão de opções maravilhosas pra comer e beber. E o bairro que estamos falando no final de contas é o Trotsberg. Monteira Cruz. Monteira Cruz. Monteira Cruz. E pra entrar na vibe aqui, a gente comprou a famosa cerveja de mendigo, em Berlim. A cerveja mais barata que tem por aqui e eu estou amando. Quando tu vai no mercadinho que vende cerveja de 24 horas por dia, essa aqui é Sternburg, que as pessoas chamam de Stern, que é tipo estrelinha. Então é a cerveja que vai custar no máximo dos máximos 1 euro, mas por até 60 centavos de gelado. Então as pessoas todas pegam essa cerveja porque vale muito a pena. E aqui todo mundo gosta da cerveja de mendigo, certo? Todo mundo aprova. Eu tenho duas, são minhas. Se segura, esse hambúrguer é muito bom. A gente já comeu, tá bom. A gente vai se segurar. O nome não aparece lá, essas coisas, mas é muito bom, as opções são excelentes. Tem até a de chucruti, que é um bem alemão. Chucruti, nossa. Esse também tem um de Satan. 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 Como é que é o Krampus Burger? Krampus, pra quem não sabe, é o vilão do Papai Noel, dos quadrinhos do Papai Noel. Eu não sei bem se ele é um vilão ou se ele é tipo um aliado, porque o Papai Noel, né? Ele não serve pra que as crianças que foram boazinhas durante o ano recebam o seu presente, né? A sua recompensa. Mas o Krampus, ele mantém a justiça, né? E ele pune as crianças más. Pega elas, bate nelas com uma varinha e tal. Ele é bem sinistro, ele parece um demônio. É o equilíbrio do universo, né? Tem que ser o bem e o mal, criança boazinha ganha presente, criança malvadinha ganha chibatada. É o Ying Yang, né? Como é que tu vai viver só com o Ying? Não tem como, tem que ter o Yang também. Esse papo foi legal embaixo dessa luz vermelha aqui. Ó, gente, a gente tá aqui no prédio da Gestapo. Nos porões aqui. Os porões da Gestapo aqui, gente. Não dá pra ver porra nenhuma. É. É que a gente veio de noite pro que a gente tá passeando. Porque já anoiteceu você. Não é nem tarde ainda, são sete e meia. Então aqui era um lugar bem tenso, que os nazas faziam atrocidades aqui com a galera. Um negócio muito louco. Ali em cima tem um pedaço do Muro de Berlim. O pessoal escolheu a dedo aqui, o lugar pra construir o Muro de Berlim. Ficou tudo no mesmo lugar. É, fica fácil pro turista, né? Fica fácil pro turista. O turista pode chegar. Foi tudo pensado. E aí lá em cima você falou que tem um museu, né? É, um museu gratuito. Que se chama Topografia do Terror. Em cima. Daí a Topografia do Terror eles mostram como o partido nazista conseguiu ganhar terreno politicamente. Como é que era a propaganda que eles faziam, né? Pra convencer as pessoas do que estava acontecendo. Que era uma coisa boa, coisa certa, etc. Até que nada absurdo estava acontecendo. Que eles estavam ganhando a guerra. Todo esse tipo de coisa, né? Toda essa máquina de marketing que eles tinham mostrado ali. Desde o início até o fim. Que foi interessante. A gente chegou aqui num lugar agora. Que é tipo um jornal. A gente achou isso aqui. E vai até lá em cima. Fizem a enquete aí. Deixem aí nos comentários quantos metros tem esse belo pênis. Belo também fica por minha conta, né? Também deixa isso pra você achar esse pênis tão belo. E uma curiosidade também. Você já esteve em Berlim no passado? Talvez sim, talvez não. Se você esteve, você provavelmente foi no Checkpoint Alley. O Checkpoint Alley é aqui do lado. Só que a maioria das pessoas vai no Checkpoint Alley e olha ali e tal. Vê a região em si. Mas não vem uma quadra além pra ver essa incrível obra de arte. Uma das obras de arte mais grandiosas de Berlim. Mais grandiosas. Mas o Cookie Collector mostra pra vocês. O que você não vê na Globo. É uma pena que o Cameragoy não está aqui. Não é mesmo? Aguardando necessariamente a presença do Cameragoy aqui em Berlim. Obrigado. O que a gente vai fazer agora? A gente passou pela Feira de Natal, aquela Feira de Natal que ficou, né? Infame no mundo inteiro por ter sofrido o ataque. A gente vai ver uma propaganda de um site. Um site muito popular aqui na Belém. É muito popular? Nossa, que porra é aquela? Foi muito louco, né? Não, parece... Não sei, tem muita propaganda. Presumo que seja popular. O Rodrigo estava me contando que isso daqui era um banheiro público. Aquela coisa brilhando ali na frente é a menor balada de Berlim.